Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí. E vamos falar um pouco dessa história da queda do Lula, que está muito, mas muito mal contada. Muito mal contada mesmo. O médico disse que ele teve hemorragia cerebral, mas foi uma coisa light. Está muito mal contada essa coisa. Também vamos explicar algo que eu venho falando há algum tempo aqui. O presidente Bolsonaro confirmou. É tipo assim, caraca, mano. Falou exatamente o que eu tenho falado aqui há algum tempo. E vocês verão isso. E também alguma coisa aí da extrema esquerda desesperada com a direita brasileira que avança a cada dia. Então, basicamente, são três tópicos rápidos e objetivos. Essa questão do Lula, a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte. A gente vai tentar explanar aqui com vocês. É um papo, né? Antes de bater um papo. A pergunta é, o Lula caiu, bateu de cabeça, bateu com a cabeça. E aí teve um problema no cérebro, uma hemorragia? Ou o Lula teve um problema na cabeça, caiu e bateu com a cabeça? Você está entendendo como é que são duas coisas que nós precisamos analisar? Não é? Ele bateu com a cabeça e deu problema no cérebro? Ou um problema no cérebro pode ter causado a queda do Lula? São coisas que a gente tem que explanar aqui e tentar entender. Porque a fala do médico não convenceu. Não convenceu ninguém. Então, a gente precisa bater um papo sobre isso, tá? Então, dá um seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se você não deu... Lembrando a você que a nossa live das 15 horas, os comentários são somente para membros. Torna-se membro se você não é membro ainda. É um comentário livre de carrapatos, comentário livre de bandidos de celulares. Quer dizer, é livre para membros. Somente os membros podem fazer comentários. E no finalzinho, nós abrimos, para que todas as pessoas possam fazer as suas perguntas e a gente tenta responder geral. Se você quer acrescentar algo nesse bate-papo nosso, dá um superchat, dá um pix, avisa a gente para a gente entrar no nosso tópico. Porque às vezes tem algum tópico que está passando e você pegou esse tópico, manda para a gente que a gente vai ter um papo sobre isso, tá bom? Então, não esqueça disso, compartilhe com seus amigos. Vamos lá bater um papo direto. Como eu falei para você, é um bate-papo nosso, né? Eu vi as notícias aqui nos Estados Unidos sobre a suposta queda do Lula. E aí eu dei uma olhada no jornal. Cada jornal diz uma coisa, né? Um jornal diz uma coisa, o outro jornal diz outra coisa. Cada um falando uma coisa diferente. A princípio é o Lula escorregou, mas está tudo bem. Depois era o Lula escorregou, bateu com a cabeça e recebeu pontos. Aí depois era o Lula escorregou, bateu com a cabeça, teve pontos e teve um derrame cerebral, mas é algo normal, nada sério. Aí depois é o Lula escorregou, bateu com a cabeça, teve pontos, teve um derrame cerebral, nada sério, mas temos que observar, porque isso pode aumentar conforme os dias. Então, as notícias, elas vêm saindo de forma diferente, e a notícia, ela vem dada, e muitas questões, muitas perguntas têm sido levantadas por nós, né? E aqui nós temos, por exemplo, a fala do médico. O médico, ele deu uma fala ali, vamos tentar ver aqui qual é a fala do médico aqui, para a gente entender o que o médico falou aqui. Vamos ver o que o médico falou aqui? Pessoal, a cachorrinha está brincando aqui, então se ela derrubar uma câmera e alguma coisa assim, não se preocupe não, ela já bateu na câmera. E ela está brincando aqui, depois eu mostro ela para vocês. Vamos lá. O trauma não foi pequeno, o trauma foi grande na região hospital. Então, até que ele teve, inclusive, um ferimento cortocontuso, teve que dar ponto em tudo. Mas, mais do que isso, o que mostra que a queda, que o trauma foi importante, foi que você teve esse chamado contra-golpe, e teve pequena hemorragia cerebral na região temporofrontal do encéfalo. É um quadro que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, ele pode aumentar nos dias consequentes. Então, você vê, ele tenta... Claro, pessoal, o Lula é o presidente do Brasil. O Lula é presidente. Então, as informações, elas têm que ser passadas de uma forma com muita cautela, porque ele é o presidente do Brasil. não sabemos ainda exatamente o que aconteceu. O médico dele fala de uma hemorragia cerebral. As pessoas estão brincando, né? Hemorragia cerebral não tem problema, porque ele não tem cérebro. Quer dizer, não consegue alcançar o cérebro. Então, mas aqui as coisas vão mudando. E o questionamento que eu tenho, vendo a fala do médico, é exatamente essa. O que causou a queda do Lula? Porque o Lula caiu. Tá bom, vamos lá o que aconteceu. O Lula caiu. Algumas pessoas estão levantando outro questionamento. Fábio, o negócio é o seguinte. Na minha opinião, Fábio, o Lula, ele não quer ir para a Rússia, porque ele é um pau-mandado do Biden, do globalismo. E se ele for para a Rússia, o que pode acontecer é que o Lula, ele se torna de uma vez por todas inimigo do globalismo, e ele pode cair do cavalo. Então, pode ser uma mentira, pode ser algo proposital que o Lula evitou ir para a Rússia. Essa é uma noção de muitas pessoas. Eu tendo a discordar com essa visão. Por quê? Porque a ida ou não do Lula para a Rússia não muda o fato de que Lula irá participar dessa reunião. Ele não estará presencial, mas ele vai participar pela internet, por videoconferência. Ou seja, as ações do Lula na Rússia, ou em qualquer outro país, ou no Brasil, através de videoconferência, são exatamente iguais. As proporções são iguais. Os acordos serão os mesmos. Então, eu acho que essa visão de que o Lula fez isso a propósito, enganando para não ir à Rússia, eu vou descartar, na minha opinião, você tem todo o direito de discordar comigo. Cada um vê da maneira que você acha melhor. Isso é o Brasil. O pensamento deveria ser livre. Não é livre por causa do Xandam que estão. Mas, na minha opinião, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que não mudou nada. A situação do BRICS continua igual. O Lula irá participar da reunião da mesma forma. Então, não mudou nada. Aí, algumas pessoas acreditam que, sim, ele bateu com a cabeça e teve o derrame. Por que ele bateu com a cabeça? E pode ser algo que venha tirá-lo da presidência. Pode ser algo que ele venha... Pode ser tirado para o Alckmin entrar. Eu acho que essa visão é bem possível. É bem possível que o que aconteceu nos Estados Unidos aconteça no Brasil. Quando o Biden foi eleito nos Estados Unidos, todo mundo falava que o Biden foi eleito, mas que o Biden iria dizer que está doente, iria mostrar que ele está doente. A Kamala Harris entraria e o Biden ficaria de fora. Não aconteceu exatamente assim. O Biden continuou como presidente os quatro anos. Só que, de fato, eles deram uma rasteira no Biden, tiraram o Biden como candidato e agora vai ser a Kamala. Então, eu vejo muitas possibilidades de acontecer o mesmo no Brasil. De que o Lula receba uma rasteira e o Alckmin entre no jogo. Agora, ou em 2026, dizendo que o Lula não está apto, o Lula está doente, o Lula está isso e aquilo. O Lula vendo que vai levar uma coça, vai levar uma surra da direita, ele prefere sair da competição, arrumar isso como uma desculpa e colocar o Alckmin no lugar dele, sendo o Alckmin o candidato da esquerda para ser eleito, candidato do sistema. Porque era exatamente isso que o sistema sempre quis. O sistema não queria o Lula. O sistema queria derrotar o Bolsonaro. E aí tentaram o Moro, tentaram o Janones, tentaram o Marçal, tentou um montão de gente querendo ser terceira via. E aí não colou. Ninguém conseguiria derrubar o Bolsonaro. Aí o sistema, você sabe muito bem que o FBI, matérias internacionais falaram sobre esse colúio, sobre essa influência dos globalistas nas eleições brasileiras, e eles soltaram o Lula para que o Lula viesse ser presidente. Quer dizer, eles achavam que o apoio dos globalistas ao Lula conseguiria fazer uma diferença e colocar o Lula na cadeira. Colocando o Lula na cadeira, eles colocaram o Lula com um seguro. Quem é o seguro? O Alckmin, o globalista. Então você tem um comunista que fez um acordo com o sistema. Olha, a gente coloca você aí de boa, mas a nossa segurança está aqui, que é o Alckmin. Se você começar a fazer besteira, a gente derruba e bota o Alckmin. Da mesma maneira que nós fizemos para você estar aí, a gente tira. Eu sempre vi que o Lula, da mesma maneira que o sistema o colocou no poder, o sistema é aquele que pode tirá-lo do poder. A mesma coisa aconteceu com a Dilma. A anta da Dilma foi colocada no poder pelo sistema e foi tirada do poder pelo próprio sistema. Se você analisa as pessoas que votaram para o impeachment, pediram o impeachment, eram pessoas aliadas à própria Dilma, que fez isso acontecer. Então você viu ali o trabalho do sistema para tirar a Dilma e colocar alguém do sistema. O Temer, totalmente sistemático, o cara totalmente do sistema. Então a mesma coisa pode acontecer. Então eu acho que essa visão é bem provável, na verdade. É bem provável que, como o Lula não tenha um substituto, o Lula nem venha lutar contra isso. O Lula realmente aceite o acordo do sistema e ele realmente saia e deixe o Alckmin entrar no lugar dele. Tanto agora como em 2026, como aconteceu nos Estados Unidos, pode acontecer no Brasil. Ah, o Lula vem para a reeleição. Não, o Lula não se sente bem, então a gente vai colocar o Alckmin como alguém para ser eleito, aí reeleito no caso, para presidente do Brasil, eleito no caso. Então eu acho que essa observação, ela está mais ou menos aí, eu concordo com ela. Agora, o meu posicionamento, o meu questionamento maior sobre essa queda, que ninguém está falando, é o seguinte, foi aquela pergunta do ovo e da galinha. Foi a queda que causou o derrame ou foi o derrame que causou a queda? Por quê? Porque o cara caiu. Fato. Mas por que ele caiu? Será que foi porque o Lula chamou a janja de... Você lembra, né? Semana passada eu fiz um vídeo mostrando a você que o Lula disse que ele é o único presidente que levou a dama da noite para o palácio. Eu falei, porra, será que o Lula está chamando a janja de pé igual como o filho dele fez? A janja não gostou nada disso. Será que a janja quebrou o pau com o velhinho? Olha, se a janja fez isso aí, isso aí é, como é que fala, é maltrato aos idosos. Isso aí é crime. Eu não sei, a gente não sabe. porque foi a janja que deu uma paulada nele e ele caiu porque ele chamou ela de dama da noite? Foi isso? Porque se chamou também, porra, todo mundo já sabia. Não tem nada e ninguém precisa dizer, né? Todo mundo já sabia porque a mulher que visita um cara na cadeia, visitas íntimas na cadeia, não é flor que se cheira, pelo amor de Deus, né? Obviamente, todo mundo sabe disso. Mas aí tem essa pergunta, será que foi a janja que deu uma rasteira no cara? Será que o cara escorregou? Aí depois falaram que é o seguinte, as notícias vão saindo, né? Eu não vou botar as notícias aqui porque é muita coisa, vamos fazer uma live diferente hoje, bater um papo com vocês e vocês concordam ou não comigo. Mas as notícias foram saindo e as últimas notícias dizem o seguinte, o cara estava sentado num banco, ele não estava nem em pé. Peraí, se o cara estava sentado num banco, não estava nem em pé, então ele caiu, a queda não é tão forte assim, né? Tem muitas pessoas que sentam no banheiro, sim, as pessoas mais idosas sentam no banheiro, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado, mas o ponto aqui é que ele caiu e agora estão dizendo que ele caiu de um banco. Ele não estava nem em pé, ele caiu de um banco. E a queda de um banco é muito menor do que uma queda quando você está em pé, né? Você em pé, cair de cabeça, você num banco, cair de cabeça, o impacto é muito menor. Então, se você cai de cabeça, sentado, causaria uma hemorragia cerebral? Traumatismo craniano? Porque já falaram em traumatismo, falaram em hemorragia, falaram de várias coisas. Então, o meu questionamento aqui, eu acho que é válido, é o que causou a queda. O que causou a queda? A gente pode questionar que muitas pessoas, eles têm um tipo de problema no cérebro, AVC ou outro tipo de problema, e os fazem cair. Então, a minha pergunta é, ele escorregou, a janja derrubou o cara, ou ele teve um problema no cérebro que o fez cair? O derrame que o médico diz, foi causado pelo impacto? Ou foi o impacto causado pelo derrame? O cara estava sentado, teve um derrame, ou o cara estava sentado, teve uma hemorragia, e aí ele caiu. Então, são essas coisas que nós temos que se questionar. E eu acho que são válidas, nós somos pessoas curiosas, ele é o presidente do Brasil, já existia esse questionamento de que Lula iria vazar há muito tempo, agora é quase como uma confirmação sobre tudo aquilo que as pessoas já acreditavam. Ah, é teoria de conspiração, isso nunca vai acontecer, agora muitas pessoas estão... Opa! Opa! Parece que vai acontecer sim. parece que o Alckmin já começa a entrar em aquecimento. O Alckmin começa a se aquecer. Então, eu acho que é válido esses questionamentos. Eu acho que é muito válido. E aí você coloca aí o que você acha que realmente aconteceu. Eu coloco aí porque aconteceu logo depois de que o próprio Maduro acusa o Lula de ser um agente da CIA. O próprio governo Maduro acusou o Lula de ser um agente da CIA. E se ele é um agente da CIA, o que ele está fazendo junto com a Rússia? Então, esses questionamentos foram levantados. Eu acho que são questionamentos válidos e a gente precisa pensar sobre isso aí. Algumas perguntas aí. Fábio, é só navegar na história e ver quantos e como alguns líderes do Executivo foram afastados. Tudo de forma estranha. Olha, não somente isso, né, Tito? Se a gente observar, mesmo no Brasil, até as pessoas que não são Executivo, muitas coisas estranhas. Teve um togado que apareceu todo arrebentado, ninguém sabe por quê. Teve a Peppa Pig, apareceu toda arrebentada, disse que não lembra o que aconteceu. A pessoa toda arrebentada não lembra o que aconteceu. Quer dizer, é interessante para dizer o mínimo, né? E agora tem esse caso, que as pessoas estão questionando. E eu acho que o meu questionamento é válido. O questionamento é válido. Foi algo no cérebro que causou a pancada ou foi a pancada que causou algo no cérebro? Eu acho que isso é válido. Porque se foi algo no cérebro que causou a pancada, então o Lula não está apto para ser presidente. Não está apto. Então esse cara tem que sair. Ele tem que sair. Não, na minha opinião, ele nunca esteve apto. Mas fazer o quê? É uma coisa, assim, estranha, né? Fala, Josi. Obrigado por se tornar membro do canal. Lembrando a vocês que você tornando membro do canal, você tem a exclusividade de fazer comentários nas nossas lives de 15 horas. E também, e também, todo o dinheiro que você doa, eu vou pegar todo esse dinheiro e eu vou doar para crianças pobres no Brasil, tá? Então é uma coisa que partiu da minha pessoa. Eu sei que vocês são membros para ajudar o canal a comprar câmeras, comprar computadores. Eu sei disso. Mas eu decidi sentir em mim a vontade de pegar todo o dinheiro do Membresia e doar para crianças pobres no Brasil. Então, cara, você está fazendo aí um trabalho fortificando o canal, tendo exclusividade, e ainda com esse dinheiro a gente ajuda um monte de criança para que cada criança tenha um presente no Natal. Obrigado aí vocês que são membros. A pressão alta pode ocasionar um AVC e ele caiu. Há sim uma possibilidade. Sim, concordo com você. É uma possibilidade. É uma possibilidade que é claro que o médico não vai querer dizer. Por quê? Pessoal, o médico tem que ter muito cuidado no que ele fala. Primeiro, que nós deveríamos de ter privacidade. No Brasil, só quem não tem privacidade é o Bolsonaro. Mas todas as pessoas deveriam ter privacidade, incluindo o Bolsonaro. Ninguém deveria saber se Bolsonaro se vacinou ou não. O Bolsonaro disse que não se vacinou. Mas isso é a privacidade dele. Ele fala se ele quiser. Entendeu? E várias outras coisas que aconteceram. Qual foi a última que aconteceu agora que tiraram a privacidade da pessoa? Aconteceu agora. Quem é que lembra aí? Esqueci, cara. Estou igual o Biden agora. O que foi o negócio do médico aí? Alguém que falou não sei o quê, cara. Daqui a pouquinho eu lembro. Mas tem uma treta aqui. Alguém aí? Teve uma privacidade de alguém. Ah! O laudo. O laudo do Marçal. O laudo do Marçal sobre o negócio do Boulos. Que o Boulos supostamente já foi internado e tal. Também é privacidade. Ninguém podia saber daquilo ali. Então existe uma privacidade. Então o médico do Lula tem que ter muito cuidado. Porque o que ele fala pode tirar o Lula da presidência. Então ele não pode dizer tudo. Ele tem que ter cuidado com o que ele fala. Ele tem que ser o médico do presidente. Então aquilo ali ele não é o médico do Brasil. Ele está sendo o médico do presidente. Ele está sendo o médico do presidente. Então ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala. Porque as palavras dele podem tirar o Lula. E o sistema quer o Lula fora. Vamos ver como que a Globo vai reagir sobre isso. Vamos ver como que a grande mídia vai reagir sobre isso. Porque a grande mídia pode ser que aproveite essa situação para tirar o Lula e botar o Alckmin. É o que eles sempre quiseram fazer. Fábio, se tira o Lula e coloca o Alckmin melhor as coisas, despiora. Vamos usar um termo mais real. Despiora. O Alckmin globalista é menos pior do que o Lula, um comunista. Despiora. É a mesma situação de São Paulo. Boulos ou Nunes. O Boulos acabou de dar uma informação agora. Não sei se vocês viram isso aqui. Eu fico vendo as coisas, cara. Eu fico cagando de rir, cara. Porque as coisas que eles falam, eu acho que falam sem pensar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vi hoje essa matéria. Que engraçado que o Lula falou. O Boulos falou, desculpa. E as pessoas falam sem pensar. Não sei se é sem pensar ou pensando demais. É uma das coisas. Mas o Boulos deu uma entrevista dizendo que nessa eleição eu vou invadir as casas das pessoas. Ele não falou exatamente nesse termo. Quer dizer, ele queria dizer vai invadir na questão de fazer campanha. Mas o Boulos falar que invadir casas... Ah, não. Dormirá na casa. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Veja só isso aqui. Veja se não é interessante isso aqui que ele falou. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Boulos diz que dormirá na casa de eleitores para virar votos. Cara, vindo do invasor de casas, invasor de terras... E, cara, sai muito mal essas falas, cara. Essas falas pegam muito mal, mano. O cara é conhecido como invasor de terra. O cara é conhecido como invasor de casas. Aí ele vai e fala... Boulos diz que dormirá na casa de eleitores. Ah, meu Deus do céu, cara. Isso é muito bom. Porra, mano, se eu fosse você, eu não falaria essas coisas. Isso não vai dar bem para você, cara. Isso não vai dar legal. Porque, porra, mano, todo mundo sabe que você invasor de casa. Você vai dizer que vai dormir na casa dos outros? Aí pega mal demais. Pega mal demais, cara. E a ausência da aparição pública é muito estranha. Ah, mas a ausência da aparição é estranha também. Concordo contigo. Mas ele não quer mostrar fraqueza. Ele não quer mostrar. Porque isso aí é uma coisa que os políticos, as pessoas de poderes têm muito medo de mostrar a fraqueza. Mas com certeza. Eu caí quando estava no trono. Bati com a testa na porta. Do boxe. Causou edema e fiquei com sangramento no local. Por uma semana. Olho vermelho, não lembro como. Olha, cara. Graças a Deus não aconteceu nada contigo, né? Graças a Deus que você ficou de boa, né? Alguma outra pergunta? Alguma colocação aí? Os membros querem colocar alguma coisa sobre esses pontos aí? Sobre essa situação? A opinião de você? Fábio, o togado que apareceu com a cara quebrada foi o Toffoli. E a Peppa Pig, Joyce Helvman, também disse que acordou com a cara toda... Eu não entendi nada, cara. A menina chega e fala assim, eu me arrebentei toda, mas não sei como. Pelo amor de Deus, mano. Se arrebentou toda. Parece que foi moída toda e não sabe como. Então existem umas coisas estranhas pra caramba que acontecem no Brasil. Mas não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também. Todo mundo via que o Biden tava mais pra lá do que pra cá. E a mídia mentia, dizendo que o Biden tava excelentemente. O Biden tava sensacional. O Biden é o homem mais inteligente do mundo. Porra, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabia que o Biden, ele tava mais ferrado que qualquer outra coisa. Alguém perguntou pelos cachorros. Os cachorros tão aqui, ó. Olha os cachorros aí, ó. E o outro tá aqui no meu pé. A outra. Olha a paz, pessoal. Tá vendo a barriga da Luna? A Luna, ela foi operada, né? Por isso que a barriga dela tá pelada, tá vendo? Olha a paz que esses bichos têm. Olha isso. E os três na cama. A cachorrinha também tava na cama, mas ela saiu. Tá aqui no meu pé agora. Tá descansando aqui no meu pé. É muita loucura, né? Muita loucura. Por que chamaram o doutor Calil, cardiologista, se foi o problema do cérebro? Bom, isso aqui é uma pergunta que, na minha opinião, ela é muito fácil de responder, tá? O doutor Calil é o médico do Lula, tá? O médico do Lula. Então, por exemplo, eu tenho o meu médico, você tem o seu médico. Então, se alguma coisa acontece contigo, e porra, o cara, quando é presidente do Brasil, então ele tem um médico dele. O médico do Lula é, no caso, um cardiologista. Só que ele tem uma equipe. Ele tem uma equipe de neurologista, tem uma equipe de tudo quanto é médico ele tem. Lembra vocês que quem paga isso somos nós. Então, ele tem os melhores médicos, os melhores especialistas. Quando você tem um médico, você tem o seu médico, e ele, no caso, é um cardiologista. E o cardiologista, ele cria uma equipe. E a equipe médica, claramente, tem um neurologista, tem tudo quanto é outro tipo de médico aí que eu não sei o nome. Então, tudo está debaixo ele. Ele é o chefe médico. Então, isso aí, essa questão, por que chamar o Calil, é por motivos óbvios. Porque ele é o médico. Existem pessoas que o médico dele é um neurologista. Existem pessoas que o médico dele é um cirurgião geral. Então, esse médico, ele indica os especialistas para o caso do presidente, tá? Então, é mais ou menos por isso. Outras pessoas falam, por que ele não foi levado para emergência em vez de ter um médico? Porque ele é presidente, pessoal. É diferente. O presidente precisa pegar o senhor... Ah, mas o cara foi de São Paulo para Brasília. Pessoal, é o nosso dinheiro. Nós estamos pagando a viagem. Não tem problema nenhum dele gastar, porque é isso que ele faz. Ele gasta nosso dinheiro. Como o dinheiro é nosso, ele pega o voo. E aí, foi para a unidade médica, já o médico dele chegando, porque ele é o responsável por tudo isso, tá? O Lula disse dias atrás que quando precisava, ele ia para o SUS. Claro, isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí é mentira descarada do homem que só mente. Agora, existe outro... Fábio, e se o cara estava bêbado? A probabilidade do Lula estar bêbado é grande. Primeiro, quando saiu as matérias, a gente não sabia quando tinha acontecido. Algumas pessoas pensavam que era o sábado de manhã. Outras pensavam que era o domingo de manhã. Na verdade, agora foi revelado que foi no sábado à noite. Então, a probabilidade de você estar embriagado à noite, ela é muito maior. E sabendo que o Lula é um pinguço, então há a possibilidade, sim, de que o Lula estava embriagado, depois de tomar uma garrafa de 51, e ele escorregou e caiu. Existe também essa possibilidade. Não podemos descartar que um alcoólatra venha estar bêbado. O alcoólatra sempre pode estar bêbado. Então, pode ser que o pinguço estava embriagado, sentado no banheiro, escorregou e caiu. Pode ser isso, tá? Pode ser isso. Alguma outra pergunta sobre isso? Sobre essa situação? Eu já passei por um infarto e caí. Depois me recuperei. Só fui ao meu cardiologista e ele comprovou. Uau, que bom que você está bem. Onde estão os jornalistas de plantão na frente da Alvorada e na porta do hospital? Ah, isso aí foi tudo feito meio de sigilo, por isso que iria muitos questionamentos, né? Tudo foi feito em sigilo. A gente nem... Cara, a gente só ficou sabendo... Pessoal, bota aí. Qual foi o dia que você ficou sabendo da queda do Lula? Qual foi o dia? Eu fiquei sabendo domingo. Mas o acidente foi no sábado. Eu só fiquei sabendo domingo. Qual o dia que você ficou sabendo? Então, o negócio foi meio escondido, tá? Eles esconderam das pessoas. Eles esconderam. E pode ser que eles continuem escondendo a verdade. Tem muita coisa escondida. Então, as pessoas estão vendo aqui. Domingo, exatamente. O negócio aconteceu no sábado. E muitas pessoas... Eu fiquei sabendo domingo à noite. Eu fiquei sabendo domingo à noite. As pessoas... Fiquei sabendo domingo à tarde. Ué, se o negócio aconteceu no sábado, por que não ficaram já sabendo tudo isso no domingo de manhã? Mas as pessoas ficaram sabendo domingo à tarde. Ou seja, muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Mas o Alckmin não estaria sob as rédeas do sistema como Lula? Diferente. Diferente. O Lula, ele é comunista. E ele está, assim, entre aspas, nas rédeas do sistema. Ou seja, o sistema, ele tem trabalhado com o acordo para que o Lula obedeça os globalistas. Mas o Lula é comunista. O Alckmin, não. Ele já faz parte do grupo globalista. Entendeu? Ele não vai fingir. Ele é globalista. E vai fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que essa é a diferença. Isso está parecendo cortina de fumaça para tirar atenção sobre outros assuntos. É muito blá, blá, blá. Cara, eu não acho que seja cortina de fumaça, não, sabe? Porque eu vejo que isso pode afetar o Lula e isso pode até tirá-lo da presidência, né? Eu sei que a torcida aqui é para que isso aconteça. A galera está torcendo. Foi tipo aquela bola quando bate na trábia. Uh! A galera gritou, mas não foi dessa vez. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que observar isso aí. Eu acho que é inteligente. Eu acho que a gente vai ficar sabendo de mais coisas. E o próprio médico disse. Conforme os dias vão, muita coisa vai ser mostrada aí. Então, pode acontecer alguma coisa. Agora, vamos aqui para um outro ponto que eu vi aqui que era interessante. Que é o seguinte. O presidente Bolsonaro, dando uma entrevista lá na Aure Verde, ele falou umas coisas interessantíssimas. E o mais interessante aqui, cara, que isso aqui eu venho falando a vocês, vocês que seguem o meu canal, o que o Bolsonaro falou aqui é o que eu venho falando há mais de um ano. Mais de um ano eu venho falando isso aqui. E fui apedrejado, porque eu falando e o Bolsonaro falando é uma diferença muito grande. O respeito que nós temos pelo Bolsonaro é muito maior do que vocês têm a mim. E, claro, tem que ser assim, obviamente. Mas o Bolsonaro falou a mesma coisa que eu venho falando há anos para vocês. Então, graças a Deus, o Bolsonaro falou isso. E agora, talvez, vocês entendam aquilo que eu venho falando, várias vezes, sendo até repetitivo. Fábio, por que você repete tanto? Porque, através de repetição, as pessoas colocam na cabeça. É uma técnica, tá? Repetição. Então, olha o que o Bolsonaro falou aqui e eu quero que vocês digam se não é exatamente o que eu venho falando para vocês já há algum tempo. Vamos lá. Falando de eleições municipais, o Brasil precisa romper o paradigma de olhar só para aquela questão Ah, mas eu conheço, aquele candidato é da minha comunidade, eu sei quem ele é. A gente precisa olhar por trás, porque as decisões, por exemplo, quem elegeu o Rodrigo Pacheco para o Senado em Minas Gerais não imaginaria que chegássemos a esse ponto com quem faz parte de um partido que segue, ele acaba seguindo determinações. Ou seja, nós precisamos olhar não só para a pessoa, mas para o partido e o que o partido defende, porque ali na frente pode ter um tropeço preparado, não é, presidente? O que acontece? A gente tem que conhecer os partidos. Por exemplo, o PSG falou do PSD... Aqui você vê, o Pitoli, ele colocou uma bola pensando que o Bolsonaro ia chutar e meter gol contra. Só que o Bolsonaro respondeu totalmente o oposto do que o Pitoli estava querendo. Você pode... Repara o que o Pitoli perguntou e repare a resposta do presidente. Repare as duas coisas. Tem três ministérios do governo Lula. O Kassab está na secretaria mais importante do Tarcísio. E tem ramificações também no município. Então, não é o partido, vamos assim dizer, é o presidente do partido. que tem essa visão de como hospedeiro ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, e tantos e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo aí o futuro do Brasil com as suas alianças. Você pode ver, ele esteve aí no... É secretário do Tarcísio, o Tarcísio é do Republicano, o Kassab do PSD, eu sou do PL. Ele trabalhou ali para fortalecer o seu partido, tá? Mas tudo bem. Isso é bom porque... Bom, quer dizer, isso acontece e a população vai tomando consciência do que está acontecendo. Você pode ver, temos eleições do Senado, muita coisa acontecendo agora, dizendo, eu vi na imprensa hoje que o Paulo Columbre aí deu uma... Teria dado uma volta no PL, e o PSD vai ficar com a Comissão em Constituição de Justiça nas eleições do Senado o ano que vem. Primeiro que isso que está na imprensa hoje, foi em setembro que isso veio à tona. Não é furo de ninguém, com todo respeito. Quem falou que estou dando furo aqui não é furo de ninguém isso daí. Mas você pode ver, nós resolvemos, por ocasião das eleições de 23, 1º de fevereiro de 23, nós vamos no Senado, lançamos uma chapa nossa. E tinha lá o Rogério Marinho como candidato a presidente. Outros poucos partidos vieram conosco. Perdemos. Quando você pede uma eleição para o Senado, você não tem nenhuma vaga na mesa diretora e nenhuma vaga em comissões. Então nós ficamos ali como zumbis, dois anos dentro do Senado Federal. E nós sabemos hoje em dia que a eleição do Davi Alcolumbre é 100%, 99% certa. Se você lançar uma chapa de novo, a gente fica dois anos, mais dois anos, com água e palitos. E o que nós queremos? Se nós estamos, por exemplo, temos uma vaga a menos, né, no Senado que o PSD. Vamos supor que mais dois senadores venham para o nosso lado. Nós passamos a ter prioridade para ocupar a Comissão de Constituição e Justiça. O Alcolumbre, pelo que tudo indica, ele será o presidente do Senado. Não adianta o cara na ponta da linha que está nos ouvintes, ah, tem que ser, é melhor perder de pé do que morrer de quatro, do que ganhar de quatro. Olha, a política não é bem assim. E a gente se expõe quando vai crescendo. Então a gente tem que ter o entendimento, por parte da população, que a gente não vai ganhar uma eleição com votos secretos. e ninguém vai se sentir se pressionado ali porque nas mídias sociais um órgão de imprensa ou outro está dizendo o que deveria acontecer. O que vai acontecer, nós sabemos. Eu não posso falar, ao longo de 28 anos, de deputado federal. O ato de presidente, eu não vou me enganar. Essa é uma grande realidade. Então, um fato concreto no momento. Davi Ocolume, presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber, nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência do Senado que numa ausência o Davi Ocolume possa botar coisa em pauta que interessa para nós. Vocês sabem o que interessa para nós. É a anistia, entre tantas e tantas outras coisas. Hoje vai ficar perdido aqui. Pessoal, vocês lembram que há dois anos atrás eu já falava para vocês que o presidente do Senado vai ser o Alcolumbre e vários de vocês me xingavam. Ah, esse cara não entende. O Alcolumbre é o mesmo. Aí, cara, vocês escutaram o que o Bolsonaro falou? Não é o que eu venho falando a vocês há algum tempo. Não é o que eu venho falando para vocês há dois anos atrás, um ano e meio atrás. Exatamente o que o Bolsonaro falou. E isso aqui é importantíssimo porque isso aqui é política. Isso aqui é política, tá? Isso aqui não é misticismo, isso aqui não é teoria de conspiração, conspiração. Isso aqui não é a direita pé na porta. A gente sozinho vai definir de todo, eu vou chutar na porta. Menos, menos. Isso aqui é política. E a política, eu expliquei para vocês. O partido do PL é o segundo maior partido no Senado. O maior partido é o PSD. O que acontece? Olha o que o Bolsonaro falou. Se nós apoiarmos o Alcolumbre, a gente não gosta do Alcolumbre. Não. Porra, Fábio, se a gente não gosta do Alcolumbre, então é melhor perder em pé do que ganhar de quatro. Não. Não. Não é assim? Se você não gosta do Alcolumbre, e você for contra o Alcolumbre, você vai ser um zubi no Senado. Você não vai poder bloquear a lei, não vai poder passar anistia, não vai poder ter impeachment de Alexandre de Moraes. Nada que você queira fazer vai acontecer. Você não tem a menor chance. Mas, Fábio, se o Alcolumbre entrar, ele não vai botar no impeachment do Alexandre de Moraes. Pode ser que ele não coloque. Pode ser. Mas nós, apoiando o Alcolumbre, sendo o segundo maior partido, ou seja, se fôssemos o maior partido, e a gente pode ser o maior partido, a gente pode fazer negociações para colocar mais senadores no nosso partido, aí nós teríamos, por exemplo, a vice-presidência ou a CCJ na nossa mão. Porque, pensa você, você é o cara que quer ser o presidente do Senado. Então, aqui está a dona Beatriz. A dona Beatriz, ela quer ser a presidente do Senado. Aí a dona Beatriz, ela vai observar quem é que vai estar do lado dela. Aí, se eu ficar contra a dona Beatriz, o que vai acontecer? Quando a dona Beatriz for a presidente, como todo mundo sabe que o Alcolumbre será o presidente, a dona Beatriz vai ajudar quem? Quem esteve do lado dela ou quem esteve contra ela? Então, claro que ela vai ajudar quem esteve com ela e ela vai dificultar a vida daqueles que esteve contra. Isso é coisa normal da vida. Você faria isso, eu faria isso, todo mundo faria isso. Então, a jogada política é essa. Quando você vê que você não tem condições de ter um candidato de direita, você vai e se junta ao Centrão, nesse aspecto, para que você ganhe cargos dentro da diretoria, das mesas, uma vice-presidência, talvez, aonde, quando o presidente não está, você toma as decisões. Então, isso aqui é política. Mas as pessoas à direita, pé na porta, estão confundindo a vocês a pensarem que, igual o Salles, é melhor perder em pé do que ganhar de quatro. Não, meu filho, é melhor ganhar de quatro. Por quê? Porque nessas circunstâncias, ganhando de quatro, a gente consegue evitar leis que vão prejudicar o povo brasileiro, leis que vão destruir a nossa nação, leis como leis de aborto, leis das drogas. Tudo isso a gente consegue parar se nós perdermos de quatro. Agora, se a gente ganha de pé, a gente não consegue fazer nada. Nós viramos zumbi dentro do Senado. Então, as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender isso na política. Muita dificuldade mesmo. Nós tentamos... O que o Bolsonaro falou aqui, eu vou voltar aqui, agora que vocês escutaram o vídeo todo, eu vou voltar aqui e tentar falar, parar agora a live, o vídeo dele, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Não é o partido, vamos assim dizer, é o presidente do partido que tem essa visão de como hospedeiro, ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como o prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, entre tantos e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo o futuro do Brasil com as suas alianças. você pode ver, ele teve aí no secretário do Tarcísio, o Tarcísio é do Republicano, o Kassab do PSD é o Sando Pele, ele trabalhou ali para fortalecer o seu partido. Mas tudo bem, isso é bom porque, quer dizer, isso acontece e a população vai... O querido falou aqui, por exemplo, a Brazuela, o Alcolume está dizendo que vai proteger os togados, mas, cara, pensa comigo, se ele vai proteger os togados estando com você, imagina se está contra você. Então, de qualquer jeito, a gente está ferrado. Entendeu? Então, essa é a visão. O perder de pé quer dizer que a gente está completamente ferrado. O ganhar de quatro quer dizer o quê? Que nós vamos perder algumas coisas e vamos ganhar outras. Esse é o ganhar de quatro, que o Salles não entendeu até agora com essa visão dele de ganhar de quatro. O que está acontecendo? Você pode ver, temos eleições do Senado, muita coisa acontecendo agora. escuta, ó, dizendo, eu vi na imprensa hoje que o Alcolume aí teria dado uma volta no PL e o PSD vai ficar com a comissão em questão de justiça nas eleições do Senado o ano que vem. Aí a pessoa fala assim, mas, Fábio, o Alcolumbre é horrível. Vocês não estão entendendo. Escuta, escuta o que o Bolsonaro está falando. Não é que ele é horrível ou ele é bom. É que é, ele será, ele será o presidente. Vocês não estão entendendo. Aí dizem, ah, Fábio, mas o Alcolumbre é ruim. Ah, vocês lembram o que o Alcolumbre fez? Para, para, para. Pensa. Ninguém está dizendo que ele é bom. O que nós estamos dizendo é que ele irá ganhar. E se você fica do lado dele quando ele ganha, os espólios caem em cima de você. Ou seja, você tem uma mesa, você tem a CCJ, você pode ter a vice-presidência. Você vai ter os benefícios de estar junto ao presidente. Vocês não estão entendendo. Ninguém está dizendo que Alcolumbre é bom. O que nós estamos dizendo que é inevitável. Você lembra do negócio da moeda digital? Que eu esqueci o nome. Como é que é o nome da moeda digital aí? Essa moeda lixo que eles estão querendo criar. Até esqueci o nome da moeda lixo. como é que é o nome da moeda? Esqueci o nome da moeda lixo. É digital que eles estão querendo criar. O Drex. Obrigado aí, querida. Drex. O Drex é ruim, é horrível, mas é inevitável. Eu lembro quando eu falava para as pessoas do 5G. Ah, Fábio, eu não quero 5G, não quero 5G. Eu falava para as pessoas, galera, o 5G é inevitável. Todo mundo vai ter 5G. Não é algo que você... É inevitável. Existem coisas que são inevitáveis. Então, a situação do Alcolumbre ser presidente é inevitável. Por quê? Porque nós não temos uma direita suficiente para escolher alguém de direita, pessoal. Então, esse que é o ponto. O ponto não é que se Alcolumbre é bom. Todos nós conhecemos o Alcolumbre. Todos nós sabemos que ele é de centro. Mas ele será o presidente. Eu venho contando isso para você desde quando o Pacheco ganhou. Eu já falei, o próximo vai ser Alcolumbre. Aí as pessoas não gostam porque eles acham que eu estou torcendo para o cara. Eu não estou torcendo para ele. Eu estou mostrando a você o que irá acontecer. É futurologia. É você observar o papel dele, você observar a aproximação dele e você saber que ele será o presidente. Aí você fala assim, ah, mas o PL tem que bater de frente. Não, não tem. O PL são 14 senadores. Você vai bater de frente 14 contra 60 e o quê? 67? Você vai bater de frente? 14 contra 67? Você vai se tornar inimigo de todos? E você acha que você vai ganhar essa briga? Não, não vai. Então vamos entender isso aí. Aí continuando, ó. Isso que está na imprensa hoje... Agora, vamos lá. É em setembro que isso veio à tona. Não é furo de ninguém. Com todo respeito, quem falou que estou dando furo aqui não é furo de ninguém. Isso daí. Mas você pode ver, nós resolvemos, por ocasião das eleições de 23, primeiro de fevereiro de 23, eles vão no Senado, lançamos uma chapa nossa. E tinha lá o Rogério Marinho como candidato a presidência. Outros poucos partidos vieram conosco. Perdemos. Eu falei pra vocês, eu falei pra vocês lá atrás, que isso foi um erro estratégico. Falei, olha, vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas vou falar pra vocês e expliquei pra vocês. que o apoio do PL, quer dizer, o PL foi contra o Pacheco e as pessoas falaram, isso mesmo, tem que mesmo. Eu falei pra vocês que isso era um erro estratégico, porque se você vai contra o Pacheco pra tentar eleger o Marinho, não vai conseguir, porque o Pacheco tem a maioria, ele vai ganhar, todo mundo sabe disso, e nós vamos virar o quê? Foi o que aconteceu, nós viramos o quê? Zumbis dentro do Senado. Nós ficamos sem poder fazer nada no Senado, porque ele, como nós fomos oposição, nós caímos. E aí eu lembro a vocês que as pessoas, os analistas aí diziam, ó, o Dino não será ministro, o Dino não será ministro. claro que o Dino vai ser ministro. O Zanin não vai ser ministro. Claro que o Zanin vai ser ministro. Aí as pessoas não conseguem entender, eu não tô torcendo pra ele ser ministro. O que eu tô dizendo são números, matemática. Quando nós votamos para o nosso candidato no Senado, nós tivemos, eu acho que é 31 ou 32 votos. 31 ou 32 de 81, pessoal. Ou seja, o Pacheco ganhou de uma forma esmagadora. Então, se o Pacheco ganhou aquilo ali, quer dizer que o Zanin também iria passar, porque nós não temos votos suficientes para bloquear um juiz da Suprema Corte. Não tínhamos. Então, o Zanin ia passar, óbvio que passou, o Dino ia passar, óbvio que passou, óbvio. porque não tínhamos o suficiente para bloquear. Isso já foi visto através da matemática, é só você ver quantos votos nós tivemos. A mesma coisa agora, Fábio, nós precisamos do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero esse impeachment, mas com esse Senado a gente não vai conseguir. Não vamos conseguir. A não ser que exista um milagre, qual? O Lula queira tirar o Alexandre de Moraes. Se o Lula quiser tirar o Alexandre de Moraes, aí é a única maneira que o Alexandre de Moraes sai. Porque se o Lula quiser tirar o Alexandre de Moraes, porque vai beneficiar o Lula, o Lula pode botar outro comunista, aí o Alexandre de Moraes cai. Mas se o Lula não quiser, o Alexandre de Moraes não cai essa vez. A gente vai ter que mudar o Senado em 2026 para 2027. Temos um presidente do Senado de direito, aí sim. Se nós conseguirmos mudar o cenário, mudar de time, em 2027 a gente pode colocar um presidente do Senado de direita verdadeira. Mas isso vai depender. Então olha só o que ele fala aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui. ...eleição para o Senado, você não tem nenhuma vaga na mesa diretora... Vou voltar aqui, ó. ...eleição no Senado, lançamos uma chapa nossa e tinha lá o Rogério Marinho como candidato a presidente. Outros poucos partidos vieram conosco. Perdemos. Quando você pede uma eleição para o Senado, você não tem nenhuma vaga na mesa diretora e nenhuma vaga em comissões. Então nós ficamos ali como zumbis dois anos dentro do Senado Federal. E nós sabemos hoje em dia que a eleição do... Então tá aqui. Então o Bolsonaro fala, nós tentamos eleger o Marinho e nós perdemos. E quando você perde, você vira um zumbi. Ou seja, você se ferra, você não consegue fazer nada dentro do Senado. Então, o quê? Nós tentamos algo e não conseguimos. Então foi... Nós perdemos de pé. O que conseguimos com isso? Nada. Não conseguimos passar nada no Senado, não conseguimos fazer nada no Senado. Aí ele vem e fala do Alcolumbre. Do Davi Alcolumbre, é 100%, 99% certa. Se você lançar uma chapa de novo, a gente fica dois anos, mais dois anos, com água e palito. A gente fica mais dois anos com água e palito. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não irão entender. Porque existe uma jogada agora para as pessoas ficarem contra o Bolsonaro. Existe uma jogada agora para dizer que o Bolsonaro é do sistema. Então, essa jogada está enganando muitas pessoas. Ah, Fábio, você quer dizer que a gente tem que apoiar o Alcolumbre? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como que pode fazer isso? Não é possível! Você está do sistema! Não é possível! As pessoas não entendem o que a gente fala. O que nós estamos dizendo é que o Alcolumbre é ruim, mas é inevitável. Ele já tem os votos para a presidência do Senado. Então, não adianta eu me tornar o inimigo daquele que será o meu chefe. Não adianta. Eu não terei nenhum benefício em tornar inimigo, em vencer em pé. Amém. Em te perder em pé. Agora, a analogia errada do Salles, se você ganha de quatro, você perde a presidência do Senado, mas você pode ganhar a vice-presidência. A vice-presidência pode pautar o projeto da Anistia. A vice-presidência pode pautar até o impeachment da Luciana de Moraes. A vice-presidência pode pautar. Se não tiver a vice-presidência, a gente pode pegar um cargo na CCJ. A gente pode analisar as coisas. Ou seja, pegaremos coisas importantes. a direita não ficará como um zumbi. A direita ficará efetiva trabalhando dentro do Senado. Olha o nosso Senado e olha os nossos deputados. Você tem o Nicolas em posição importante. Você viu que o Nicolas está levantando agora contra aquele negócio que foi aparecer, mostrou culpa a todo mundo lá. Você lembra disso? O Nicolas. Olha a Carolina Detone. Carolina Detone, eu acho que é o nome dela. A Carolina. Ela está na CCJ. Olha como nós temos posições importantes. Nós criamos quatro projetos de lei para consertar o STF. Por que esses projetos de lei foram criados? Porque nós temos a Carolina na CCJ. Por que nós temos a Carolina na CCJ? Porque o PL apoiou o Lira. Por que o PL apoiou o Lira? Fábio, se Lira é de Centrão. para poder pegar a CCJ, para poder pegar a educação, para poder pegar esses pontos importantes para salvar o Brasil. Aí você começa a entender o jogo político. O jogo político não é emoção, é razão, é negociação. Por isso, aí você vê, então, o Lira é de direita? Não. O Lira é petista? Não, mas não é de direita. O que o Lula fez quando viu que o PL estava apoiando o Lira? O Lula também apoiou o Lira. Porque o Lula não é burro. A esquerda, nessa jogada estratégica, está na frente da direita. Porque o povo da direita não está aprendendo política. Nós aprendemos um pouco da política, nós estamos aprendendo, 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 mas agora a gente tem que graduar, a gente tem que ir para uma classe maior, temos que aprender mais. Aí você fica escutando as pessoas, o famoso chuta a porta. Direita, pé na porta, não tem que fazer acordo com ninguém, nós somos sozinhos, vamos vencer sozinhos. Porra, acorda, mano. Acorda para a realidade que vivemos. O Brasil está na mão da esquerda. A única forma de mudar isso é fazendo acordos, 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 e a gente vai mudando, levantando a direita cada vez mais para lá na frente, quando tivermos a maioria, chutar a porta. Não adianta chutar a porta agora com menoria, não adianta. a gente vai se ferrar, o Brasil vai se ferrar. Então, se as pessoas não começarem a entender de política verdadeiramente, a gente está ferrado, porque as pessoas estão brigando aí, mesmo que Bolsonaro está no centrão, que Bolsonaro é isso. Porra, mano, é muita ignorância. A gente não pode escolher o Alcolumbre, nós temos que ter o outro. Tem gente dizendo até o Marçal, eu falei, cara, o Marçal nem senador é, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eles querem que o Marçal vire o presidente do Senado, nem senador ele é. E o Marçal teria três votos. Então, vamos abrir a nossa mente e entender que o jogo político é razão, não é emoção. Às vezes, nós teremos que vencer de quatro, sim, sim. Muitas das vezes, vencer de quatro. Ou nós temos que engolir sapo, sim. O Alcolumbre não é bom, mas é inevitável. Então, temos que ficar com aquele que é inevitável. Não adianta. Imagina você entrando numa empresa e você vai se tornar inimigo do seu chão. chefe. Porra, de que que isso vai te beneficiar? Vou me tornar inimigo do meu chefe. Quem é o chefe? Aquele cara ali, eu vou lá falar mal dele. Porra, de que que isso vai se beneficiar? E nada. A não ser que você queira ser mandado embora. Aí, porra, é o único benefício de estar inimigo do seu chefe. Então, precisamos abrir a mente e entender política. É isso que a gente precisa entender. Entendeu? É uma coisa assim que, ah, não, o Bolsonaro está no, o Bolsonaro está no, 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 no centrão. O Bolsonaro está fazendo isso. O Bolsonaro está... Não. O Bolsonaro está fazendo o jogo para ajudar o Brasil. É isso que o Bolsonaro está fazendo. É igual o trabalho de formiguinha, né, Fábio? Exatamente. É o trabalho... Se você quer que o Brasil realmente mude, melhore, trabalho de formiguinha. Não tem outro trabalho. É trabalho de formiguinha. Se você não fizer o trabalho de formiga, não vai dar, não vai mudar. Entendeu? Não vai acontecer nada. Então precisamos entender isso. Para a gente terminar aqui, vamos botar uma outra pauta aqui, que ela é interessante. Também foi o Gabriel que mandou isso aqui para mim. Eu gosto de botar essas, esses vídeos da esquerda, né? A esquerda, ela é desesperada e a direita é desesperada. Terminando aqui, esse vídeo aqui, a gente vai abrir o chat para todo mundo bater papo, todo mundo fazer pergunta. E aí nós vamos entrar no outro canal, uma live sobre as eleições dos Estados Unidos. Tem uma nova pesquisa sobre as eleições dos Estados Unidos. Vou mostrar para você no mapa essa pesquisa. E tem o presidente Donald Trump falando com uma brasileira. E também tem o presidente Donald Trump vendendo hambúrguer no McDonald's. Botei ali com a tradição. Da brasileira não ficou legal a tradução. A outra tradução ficou mais ou menos. Vamos lá. E a esquerda, eles acabam se adaptando à política neoliberal. E essa política neoliberal ela leva à destruição. Aí você fala, mas a direita não é neoliberal? A direita é neoliberal, mas ela mantém as aparências de que ela não seria tão neoliberal. Aí é que está o X. Porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele não aumentou impostos, nada. Ele mantém a aparência. Então o pessoal olha e fala, não, o Bolsonaro é contra tudo isso que está aí. O PT não. O PT é a favor de tudo isso que está aí. E, infelizmente, os dirigentes do PT estão vivendo um... uma realidade que... Um mundo que não corresponde à realidade. Se eles não mudarem aí, ou se, digamos assim, se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos acabar rapidamente sobre o país inteiro sob controle da extrema-direita. Quer dizer, não existe mais esse centro. O que existe é o bolsonarismo, o entorno do bolsonarismo e a esquerda. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é o seguinte, quem mais cresceu, quem mostrou maior dinamismo político, e é uma força política mais coerente do que esse chamado centro, que é um balaio de gato, próximo do bolsonarismo, foi a extrema-direita. Quem mais cresceu foi a extrema-direita. E é isso. Pessoal, quando ele fala extrema-direita, ele está falando nós conservadores, tá? O imbecil não sabe o que é extrema-direita. Então, ele fala de nós conservadores. Então, o que ele diz? O que mais cresceu foi a direita. O que mais cresceu foram os conservadores. Então, o Brasil está endireitando. Muitas pessoas não estão observando isso, mas o Brasil está endireitando. Vamos lá. Fundou. O PT fala assim, não, nós conquistamos mais prefeituras. Mas tem que ver que a maioria das prefeituras que o PT conquistou, a maioria, mais 60%. Foram cidades de menos de 20 mil habitantes. Isso não é uma cidade, de verdade, em termos brasileiros. É um vilarejo. O Lula conseguiu vilarejos. O Lula não conseguiu cidades, ele conseguiu vilarejos. Olha aí, vamos lá. Estamos indo para a frente. O pessoal vai para casa, vai dormir, um dia acorda e o bolsonarismo tomou conta do país inteiro. Enquanto isso, o PT está... As pessoas acordam e o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. Como é que a gente vai tomar conta do Brasil inteiro? É eu e você estarmos juntos e fazer o trabalho de formiguinha, fazer o que o Bolsonaro está fazendo, seguir o líder. Quando você vê como o Paulo Figueiredo, ah, Bolsonaro não é estrategista. Pede para o Paulo Figueiredo fazer 10% do que o Bolsonaro está fazendo. 10%. Pede para ele eleger deputados, eleger senadores, eleger vereadores, eleger prefeitos. Pede para o Paulo Figueiredo fazer isso. Vê se ele consegue eleger alguém. Ah, mas o Bolsonaro não é estrategista. Onde é que está o Bolsonaro? O Bolsonaro está elegendo vereadores no Brasil inteiro, Bolsonaro está elegendo prefeitos no Brasil inteiro, esses prefeitos irão eleger deputados federais, irão eleger senadores, e é assim que a direita, quando eles despertarem, o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. Porque eu falei para vocês, e repito, cereja do bolo era o Bolsonaro. Nós não tínhamos o bolo. Agora nós estamos indo para 2026 para a cereja do bolo e o bolo. Bolsonaro está construindo o bolo. E nós teríamos que avançar com o cereja do bolo, bolo, e aí nós teremos que penetrar em todas as organizações. Precisamos da direita nas universidades, precisamos da direita nas escolas, precisamos da direita na OAB, precisamos da direita no exército, precisamos da direita em todos os lados que foi corrompido pela esquerda. Isso é eles acordarem e ver que o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. É isso que tem que acontecer. Não adianta vocês colocarem a carroça na frente dos bois, porque esse é o problema. A live que eu estou para fazer para a trincheira hoje é o ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro? É o ovo ou a galinha? Vocês querem que o Brasil mude antes da gente mudar o time. É tipo, você quer que o Brasil ganhe a Copa do Mundo sem colocar jogadores que são capazes de vencer a Copa do Mundo. Não seria mais lógico você primeiro trocar o time para que o próximo time reforçar o time. o que você faz quando o time é ruim e não consegue ganhar na Copa América? Você acha que um time que não ganha na Copa América vai ganhar a Copa do Mundo? Não. O que você faz? Você reforça o time que não conseguiu ganhar na Copa América para que esse time com reforços consiga ganhar a Copa do Mundo. Então o que nós precisamos fazer? Reforçar o Congresso, reforçar o Senado, reforçar a Câmara para a gente conseguir ganhar. Mas o que as pessoas querem? Eles querem a vitória antes do reforço. Não leva o time ruim para a Copa do Mundo e a gente ganha e depois faz o reforço. Não, meu filho. O reforço tem que vir antes da vitória. Porque se nós tivéssemos um time para a vitória não precisaríamos de reforço. Mas as pessoas estão de cabeça para baixo querendo fazer política. Bosto. Vou voltar aqui. É uma vitória. Estamos indo para a frente. O pessoal vai para casa, vai dormir, um dia acorda, e o bolsonarismo não tomou conta do país inteiro. Enquanto isso, o PT está aumentando o imposto, está pensando em cortar gastos sociais. Quer dizer, o cidadão está à beira do precipício. E aí vem o povo e fala assim, dê mais dois passos adiante, vai cair no buraco. Aí você fala isso, nós estamos falando isso aí desde o começo do governo Lula. Tem uns engraçadinhos que falam assim, não, o PCO é bolsonarista, é porta-voz do bolsonarismo. Um articulista de 247 falou que nós somos porta-voz da extrema-direita, porque nós mostramos a realidade. Nós falamos, não adianta perseguir judicialmente o bolsonarismo, porque isso não vai dar resultado nenhum. Só vai acontecer que a esquerda parece ditatorial, o bolsonarismo parece uma vítima, e você ajuda o regime a ficar mais ditatorial. Pois, olha o resultado. Aí você fala isso, vem o cidadão que não entende nada de nada e fala, ah, vocês são porta-vozes do bolsonarismo. Entendeu, pessoal? Entendeu a jogada? Então, você vê a extrema-esquerda, porque ele é de extrema-esquerda, ele é preocupado com o bolsonarismo. E ele, a esquerda, não entende ele, porque a esquerda pensa que ele está ajudando o Bolsonaro. Não, ele está querendo alertar a esquerda a despertar de algo inevitável, que é a dominância da direita no Brasil. É isso que ele está querendo fazer, ele está ajudando a esquerda, só que a esquerda olha para ele pensando que ele está ajudando o Bolsonaro. Não, 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 ele está alertando a esquerda de algo que vai acontecer, que a direita vai dominar. Entendeu? Então, Obrigado.